Eu só quero passar tudo isso a limpo pra tentar recuperar o mínimo de dignidade. Leva esse pendrive pros técnicos de informática. Diz que a gente precisa desse áudio recuperado pra ontem. Quais crimes especificamente o César Teixeira disse que cometeu? Ele é o responsável pela explosão dos barcos da Arraial Pescada. Pela lavagem de dinheiro usando a empresa. Pelo envio ilegal de dinheiro nas latas de sardinha. Mas tem coisa pior. Quem matou o João Amaro foi o César Teixeira. Já temos provas suficientes para afirmar que a Alice é inocente das acusações. Tanto de assassinato, quanto evasão de divisas, lavagem de dinheiro e tudo mais. Desenterrou um presente pra mim? Vem atrás disso aqui, hein? Vem atrás de você. Eu tenho uma dívida de gratidão eterna por tudo que você fez pelo meu pai, César. Sabe que na cadeia a gente tem muito tempo pra pensar, né? Pensei muito na gente. Que atrizinha de quinta que você é. Peguei você. Vamos, César. Vamos, César. Calma, César. Acabou a brincadeira. É quanto, solta a mala. Luba para a polícia. Limpa meu nome. Cala a boca. Cala a boca. Solta. Deixa aí. Para, eu vou pra cá. Chega, pra cá. Lega o César, pega o César. Vai, vai levando ele pra lá. Mário. 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 Tá tudo bem, Nunoinho. Fala, Mário. E o mais importante, os documentos que inocentam a Alice já estão com o delegado. O César tá preso. Cana. Alice, antes de mais nada, eu quero me desculpar. Tudo que aconteceu ultimamente foi por conta de um erro meu. Mas, de qualquer maneira, eu venho dizer que eu preciso processar o Mário por ter te ajudado na fuga. Fiquem tranquilos, eu vou amenizar a situação. Atenção. Atenção. E atenção, daqui pra frente, são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, a atenção e a atenção. Daqui pra frente, são só os meus comentários. Então, quem quiser a extra história sem os meus comentários, é muito simples. Interupa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte. E assistam os primeiros minutos da próxima parte. Tá bom? Nossa, eu tô com muita falta de ideia. Tô falando com muitas pausas. Mas é isso. Hello, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Nossa. Eu tô bem. Graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Ah, Su. Como é que tu estás bem? Se tu estás com falta de ideia. Tô, mas eu tô bem. Curada, no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus levou consigo as nossas enfermidades. Então, eu não estou doente. Eu não sou doente. Eu estou curada, no santo nome de Jesus. Só quem acredita, diga amém ainda de casa. Pessoal. Mais uma vez aqui, eu gostaria de esclarecer. Quando vocês perceberem que eu estou falando muito pausadamente, como estou a falar nos últimos vídeos que eu postei. Inclusive neste. Espero que vocês entendam. Aliás, me desculpem. Mas é que eu estou com muita falta de ideia mesmo. Estou com crise. E faz 10 que eu estou muito comprimido. E eles não estão a fazer muito efeito. Então, perdoem-me por isso, pessoal. Desculpa. Mas é isso, lindos. E também. Não posso deixar de gravar por isso. Eu estou a fazer muito esforço. Porque eu não quero que vocês fiquem sem vídeo. E até porque eu também sei que vocês nem gostam de me assistir. O que vos interessa é estar lá. Então, tá bom. Pessoal, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que a continuação da parte 32 está na parte 33. Agora sim eu verifiquei que eu vou postar ainda hoje. Só que não. Que eu vou postar amanhã aqui no canal, se Deus assim me permitir. As minhas tosse começaram. Eu estou tão cansada, pessoal. Sério, nossa. É tão ruim isso. É tão ruim. Que vocês nem têm ideia. Mas tá bom. Pessoal, deixem só explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos. E os comentários nos últimos minutos. Então, quem quiser as três histórias sem os comentários, é muito simples. É só vocês se focarem nos primeiros minutos. Como assim, Su? Assista os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer, sintam-se livres para cancelar o vídeo. Esperar eu postar a próxima parte. E assistirem também os primeiros minutos da próxima parte. E assim sucessivamente, tá bom? Não se preocupem. Porque apesar de curtos, eles são muito bem organizados. Todos muito bem certinhos. E olha, eu posto quatro vídeos por dia para compensar. Exatamente porque eu sei que os primeiros minutos são um bocado curtos. Então, não há motivos de queixa. Mas sempre tem alguém que quer reclamar. Quero ofender. Quero não sei o que. Para essas histórias, eu não tenho paciência. Para as histórias que entendem e apoiam, eu sou muito grata. Inclusive, eu faço questão de explicar isto em cada vídeo. Porque eu creio em nome de Jesus. Que tá chegando gente nova aqui no canal. Sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que tem dado tanta força aqui para este canal. E, bom. É isso. Espero que gostem deste canal. Espero que gostem das histórias. Valeu. Antes que eu me esqueça, pessoal. Quem quiser me acompanhar mais de perto, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar neste link que serão para direcionados ao meu Instagram. E também, pessoal. Quem puder ajudar, por favor, ajuda se inscrevendo no meu canal pessoal com o boy. Eu ficaria muito feliz. E também muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso. Tamo junto. Queridos, na parte anterior aconteceu tanta coisa. Tipo o que é, Su? Tipo a fuga da Liz. Mas antes, vamos lá do início. Primeiro ponto. A ajuda que a Carol deu. A Carol já tinha se arrependido do que ela fez. Inclusive, ela tinha reunido bastante provas contra o César. Que acabou não dando muito certo. Exatamente porque o César tentou matar ela e destruiu as provas. Ela foi honesta. Falou tudo. Falou a verdade para o Mário. Sobre a gestação. Sobre a filha dela, que não era filha do Mário. O Mário entendeu e decidiu que, bom. Apesar de não ser filha de sangue ainda assim. Era filha dele. E ela ia assumir. Ia registrar. Ia cuidar. Ia amar. Gesto bonito. Só que, pessoal. A Liz já tinha que ser levada para a penitenciária. E ela não queria ir. Então, eles já estavam armando lá um bagulho de fuga. Para ela poder escapar disso. Pelo menos. Até ela encontrar provas que inocentavam. E a Carol deu umas belas dicas de onde poderiam estar essas provas, pessoal. E eles encontraram um mapa. Eles encontraram tudo. O pessoal foram atrás das provas. E nesse processo todo. Quando a Alice fugiu com o Mário. Para ir atrás das provas. Porque ela fugiu da cadeia. Quando estava sendo transportada para a penitenciária. Foi um negócio um pouco assim. Porque nesse mesmo processo. A Carol apareceu. Para depor. E testemunhar contra o César. O flash. Que tinha. Ou o pendrive. Que tinha todas as provas. Que incriminavam o César. Que ela pensou que tivessem sido destruídas. Apareceu também. Olha só que legal. Lindos. E foi uma coisa muito boa. E nessa parte específica. Vocês viram que a Alice chegou lá com o Mário. E encontraram o César. Lembrando que nesse exato momento. O César estava sendo procurado pela polícia. Por ter tentado assassinar. A Carol. Era só por isso. Era só por isso. O rancho dos crimes. Ninguém tinha prova. Só que quando a Carol vai depor. Quando o flash aparece. Eles também já tem provas. Contra o César. Sobre os outros crimes. Exatamente. Vocês ouviram bem. Ou seja. O César estava ferado. Então a polícia foi atrás do César. O César era um fugitivo. E mataram o César lá. Desenterando as provas. Porque ele queria queimar. E a Alice não podia permitir isso. Porque o rancho das provas que inocentavam. Estava ali. Sabe. Surgiu toda aquela uma luta. Eles lutaram. Não sei o que que é. E eu fiquei tipo. Nossa. Como é que é possível. Alice. Bater na cabeça dele. Ele desmaiar. Alice e Mario começaram a correr. E ainda assim. Ele ficar desmaiado. Acordar. E alcançar Alice e Mario. Tão rapidamente assim. Só novela mesmo. Mas graças a Deus. A polícia chegou a tempo. Neutralizaram o César. Pessoal. César foi preso. Graças a Deus. E bom. Naquela partezita. Ali que vocês viram. Que o delegado. Tava dizendo que teria que processar o Mario. Porque ajudou Alice a fugir. É coisa de nada. Pessoal. Que nem deu em nada. Na frente da história. Nem deu em nada. Nunca mais se falou sobre aquilo. Era só o papo. Fiado mesmo. Mas é isso. Então se vocês querem ver. A continuação dessa história. Essa história que já está nas últimas partes. Chegando já a final. Eu vos convido. A assistir a próxima parte. Que eu vou postar amanhã. Aqui no canal. Sem falta. Se Deus já se me permitir. Vemo-nos lá. E sem mais demora. E sem mais anulação. Eu vou desaparecer do vosso. Belíssimo. Ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.